Música Presidida pelo deputado coronel Telhada do PSDB, a sessão solene em homenagem aos 185 anos da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi aberta com o hino nacional brasileiro nos acordes da banda da Polícia Militar. Para o auto-oficialato da corporação, bem como aos praças que lotaram o plenário Juscelino Kubitschek, o deputado delegado Olim, líder do PP, enalteceu o trabalho do deputado coronel Telhada como defensor intransigente das polícias nesta casa. As polícias unidas também, como falou o coronel Telhada, vamos legalidade, disciplinados como somos. Então eu vim aqui, fiz questão 185 anos dessa polícia que salva vidas, que trabalha dia e turnamente pela população de São Paulo. Nada mais do que dar um abraço, eles é que fazem a segurança. A população ganha com eles bem, eles trabalhando direito. Nós, policiais aqui, hoje eu sou deputado, mas meu sangue é de policial. Parabéns à Polícia Militar, estamos juntos, Polícia Civil, Polícia Militar e todas as polícias unidas para o bem do Brasil. O deputado coronel Telhada convidou os PMs deficientes físicos, que estavam na galeria, a ocuparem lugar de destaque no plenário. Haja vista que hoje era um dia de comemoração especial. Nós temos uma série de direitos restringidos. Ex-comandante-geral da Polícia Militar, o deputado coronel Camilo, do PSD, foi à tribuna e pediu igualdade para os militares, que foram segregados dentro do projeto de reforma da Previdência, que tramita no Congresso Nacional. Quem corre cinco vezes mais chances de morrer que um cidadão comum, precisa ser reconhecido. É um orgulho sem tamanho. Qualquer coronel da Polícia Militar de São Paulo gostaria de ter o privilégio de comandar essa grande instituição. São homens e mulheres que fazem a diferença na vida das pessoas, até morrendo pelo cidadão de São Paulo. Parabéns aos policiais militares de São Paulo. Parabéns à nossa Polícia Militar. O coronel Ricardo Gambarone, comandante-geral da PM, apresentou números de eficiência da corporação e aproveitou para fazer um balanço de ações, como o trabalho durante os Jogos Olímpicos e a atualização do Centro de Operações, o Radar Detecta, entre outros. A Polícia Militar continua se reinventando. O Centro de Operações da Polícia Militar é um destaque no mundo inteiro. Hoje participamos da Federação Europeia e do Mediterrâneo das Polícias de Natureza Militar, mostrando que o nosso modelo de polícia se coaduna com o modelo existente em todo o mundo. Uma polícia moderna, que busca objetivos, busca melhoria, termos circunstanciado, mudança de modelo, tudo para entregar um serviço melhor à sociedade. Na tribuna, o secretário adjunto de Segurança Pública refletiu sobre a distinção e o reconhecimento da missão das polícias no combate à criminalidade e à preservação da ordem. Ele também falou sobre a polícia despertando vocações na juventude. A Polícia Militar, em especial, ela desperta nos jovens uma vocação. E aqueles que são vocacionados para isso, que arriscam a sua vida, que sabem que vão arriscar a sua vida trabalhando na corporação, vem por idealismo. Isso é muito importante. E nós não podemos deixar que essa conjuntura econômica suprima esse idealismo do jovem, porque senão não teremos bons oficiais e bons policiais no futuro. O proponente da sessão solene disse que não existe democracia sem uma polícia forte, hierarquizada e disciplinada, e que defenda a sociedade. Nós, militares, somos favoráveis à hierarquia, à disciplina e ao apoio ao comando. O momento difícil é quando o pessoal tem que estar unido para vencer os problemas. Se nós nos desunirmos, se nós nos separarmos, nos tornamos mais fracos e mais suscetíveis a críticas, a erros. Então, esse é um momento de união. A sociedade precisa de uma polícia forte, de uma polícia hierarquizada, de uma polícia que a defenda realmente. Então, foi justamente o que nós dissemos a todos, presidentes, que nos ajudem nessa união, confiem no comando, confiem nos seus representantes políticos, porque se nós estivermos juntos nessa união, essa força, com certeza, nos trará a vitória. Não a polícia, a vitória, a sociedade contra todos os males que estão acontecendo aí atualmente. E a quem interessa uma polícia fraca e despreparada? Interessa o crime, interessa os corruptos, interessa aqueles que querem o mal da sociedade, aqueles que só querem vantagens próprias. Nós não. Nós trabalhamos para a sociedade e nós queremos o melhor para a sociedade. A fraqueza da polícia, uma polícia sem ação, uma polícia quebrada, uma polícia enfraquecida, só interessa aos amigos do crime e aos próprios criminosos. Legenda Adriana Zanotto